Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse, nós continuamos a leitura dos capítulos de São João que dizem respeito à Última Ceia e Jesus está nesse clima de despedida, onde Ele vai para o Pai e Ele vai para nos preparar um lugar. A pergunta de Tomé, que diz que não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho, dá a ocasião de Jesus de explicitar que Ele não somente nos precede e vai preparar um lugar para nós, lá junto de Deus, na felicidade, a felicidade eterna do Pai e do Filho e do Espírito Santo, naquela festa magnífica que é vivermos com a Santíssima Trindade, mas Ele, enquanto perdurar a história da humanidade, Ele será sempre o caminho. Vamos explicar isto, veja só, a história da humanidade não é para sempre, ela vai ter um fim, vai chegar uma hora em que nós todos iremos para Deus e o Cristo irá entregar ao Seu Pai toda a criação, todo o cosmos e nós, então, viveremos a felicidade perfeita, a felicidade que é a união com Deus. É isso que o livro do Apocalipse chama-se de núpcias do Cordeiro, ou seja, o casamento é um casamento entre a humanidade redimida e Deus, esse casamento se dá através da humanidade de Cristo. Pois bem, lá no céu por toda a eternidade, o homem Jesus, a humanidade de Jesus será instrumento eterno de Deus, através do qual nós iremos nos unir, nos unir a essa felicidade que nos espera. Só que, além de Jesus ser instrumento eterno, lá junto de Deus, na felicidade, Ele é o, digamos assim, o vínculo que nos une, Ele é, digamos assim, o lugar onde nós encaixamos dentro deste projeto extraordinário de nós vivermos a felicidade de Deus, além disso, aqui, enquanto este mundo for mundo, enquanto tivermos a nossa história tão cheia de sofrimentos e de alegrias, Ele será sempre o caminho. Sim, a humanidade de Cristo é instrumento de Deus também para isso, para que a gente vá trilhando o caminho. Quem é que nos salva? Deus nos salva, mas Santo Agostinho diz assim, aquele que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Nós precisamos trilhar um caminho, precisamos fazer a nossa parte, precisamos colaborar com Deus. Agora, essa nossa colaboração, esse nosso caminho a ser trilhado, ele já está pavimentado, mapeado, tudo tranquilo, é o caminho, é Jesus. Isso quer dizer o quê concretamente? Bom, quer dizer algumas coisas bastante básicas. Primeiro, que Jesus é aquele ao qual nós precisamos estar unidos, unidos através do batismo, unidos através da fé, unidos através dos sacramentos, mas não somente isso, Jesus. Ele também é o modelo que nós precisamos imitar, ao qual nós precisamos nos configurar para que vá sendo gerado o Cristo em nós. Sim, porque na verdade, no fundo, no fundo, só existe um único filho, é Nosso Senhor Jesus Cristo e é sendo filhos Nele, sendo membros do corpo Dele, nos comportando como Ele se comporta, agindo como Ele age, sentindo como Ele sente que nós vamos, cada vez mais, gerando este Cristo total com cabeça e membros para que nós possamos entrar na glória e na felicidade do céu. Então, quando Jesus diz o caminho, uma coisa bastante prática para você levar desse Evangelho para casa, é o seguinte, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, a glória. Este é o caminho, vá imitando a Jesus e Ele, ressuscitado, vai tocando o seu coração e transformando você e transformando cada vez mais você num membro do corpo Dele. Assim, Ele será caminho, de forma bem concreta para que você entre na vida. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.